Bom, e esse é o meu projeto para a Feira de Ciências. Alexa, qual a massa atômica do silício? A massa atômica do silício é 28,085 unidades de massa atômica. Alexa, qual o meu próximo compromisso? O seu próximo compromisso é inspirar as meninas das novas gerações. Mulheres, é a ciência que permite existir uma inteligência artificial como eu, entre tantas outras inovações. Continuem sonhando e rompendo barreiras por meio da tecnologia.